Música 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 Para você que é inscrito ou não Sejam bem vindos a mais um canal Aqui nesse canal O respeito por todos vocês Os vídeos são feitos Para você que muitas vezes Música no Youtube Alguma coisa interessante Alguma coisa que vai Lhe agregar Ou seja, vai contribuir Para o seu conhecimento Eu sempre falo Eu estava lendo um jornal uma vez Eu estava lendo um jornal uma vez E eu vi uma mensagem dessa forma assim Que a nossa mente Ela é igual um paraquedas Só funciona quando abrimos Então se você tem uma mente aberta Que é o nome do Muzaco Ele vai ser quase bem vindo Tudo funciona Então por essa razão Sejam bem vindos a esse canal De informações atualizadas Pessoal é o seguinte Esse vai ser o penúltimo vídeo que eu vou fazer De uma série de vídeos que eu estou fazendo Sobre a transferência do ramal de ligação Para um canto da parede E também a adição que eu disposto Para luminárias de LED Onde vai ser feita uma sancra e vai ser instalada Esse vídeo da instalação dos LEDs Se for possível Eu quero fazer E mostrar para vocês Como foi feito E como deve ser feita a instalação dos LEDs Tá? Vou mostrar para vocês aqui A conclusão dos trabalhos Está meio babusado O filme meio durado Enfim né? Mas aqui Eu só estou aguardando um gesteiro aqui Para fazer o trabalho dele E aí depois eu venho Para fazer a instalação dos meus luminários Vou mostrar para vocês aqui Com todos os detalhes A finalização dos trabalhos Ok? Porque com a viagem Porque na falta Instalação dos LEDs Vamos então? Pessoal é o seguinte Vamos começar por aqui Aqui Eu mencionei para vocês aí Nos primeiros vídeos Inclusive eu tenho uma playlist criada no canal Se não me engano A pequena reforma em apartamento Eu vou deixar logo na frente o nome da playlist aí Foi reteada uma parede aqui Inclusive eu tenho O vídeo feito Que foi deixado no canal Para quem pretende fazer esse tipo de trabalho Saber como cobrar Enfim Inclusive hoje já me ligaram Mais uma pessoa Né? Do bloco vizinho do apartamento aqui Querendo fazer os mesmos trabalhos aí Eu marquei com ela 4 e meia Para fazer o orçamento Ok? Aqui foi reteada uma parede E justamente aqui pessoal Eu tinha os pontos Interruptores Tá? Eu tinha um ponto para o lado de cá Que era o ponto Que ligava Essa lâmpada Aqui tá Não é mais essa aqui tá? Esse ponto foi eliminado E logo atrás aqui eu tinha Mais um ponto que ligava a cozinha Certo? E mais uma tomada em baixo Aquela tomada foi eliminada Porque ela vai ser instalada naquele ponto lá Então foi feito pessoal Toda a transferência para lá Tá? Ali foi feito um vídeo também Ensinando para você Como fazer aquela emenda Tá ok? Fui cortado o conduíte E aqui nós passamos tudo para cá Esse ponto aqui pessoal É o ponto do pendente Né? Que aqui vai ser feita uma saca Aqui vai ser feita uma viguinha Estilo aquela Que é de gesso Para esconder Esse conduíte com afiação E esse ponto aqui Depois vai ser isolado Vai ser jogado exatamente Mais ou menos aqui Porque aqui vai ter uma mesa pessoal Uma mesa Tá? E esse pendente com a luminária Vai ser esticado no centro da mesa Tá ok? Aqui pessoal Foi fechado Tá? Mas aqui ó Tá funcionando Aqui eu tenho mais dois pontos Que eu deixei os fios recuados Tá? Que é das duas luminárias Tá ok? Uma é essa daqui Já está aqui no jeito Tá? E a outra é essa aqui Tá? Que é a luminária Então foi passado Falta isolar Tá ok? Aqui nesse ponto também pessoal Eu escondi Mas vai ter né? Aqui nós temos O ponto central Que é esse ponto aqui ó Tá? Eu até marquei Ok ó Vai ser jogado lá para o centro Onde vai ter aí Uma luminária central de LED Tá? E aqui foi adicionado mais um ponto Tá? Também guardei o fio lá para dentro Que é esse ponto aqui Que também será da luminária de LED Tá ok? Então um mais dois, três Tá? Mais esse ponto aqui quatro Com mais um pendente cinco Então eu tenho cinco pontos de luminária Tá? Então foi feita a instalação Também falta isolar Vou explicar para vocês aqui Na teoria Como é que funciona A ligação de uma lava Pessoal nos outros vídeos Que eu tinha mencionado Que eu ia transferir né? Esse interruptor Do lado de cá Eu ia jogar para cá Mas infelizmente não teve gente Por quê? Porque eu não tenho aqui Uma interligação desse ponto No teto para aquele ponto Tá? Então infelizmente ficou difícil Não teve possibilidade Mas aí o cliente está estudando Do jeito de fazer um fechamento De gesso ali Para eu jogar né? Esse interruptor Que é daqui ó Que vai acender aqui E jogar ele conforme Eu tinha mencionado lá Tá? Mas depois aí no outro vídeo Eu vou mostrar para vocês aí Como é que foi feito Tá ok? Então é o meu trabalho aqui Cessou Tá? Aqui também eu fiz um requadramento aí Da... Dessa lateral No canal estão explicando também Como é que você faz esse requadramento aí Tá? Aí, confere Por isso que eu falo pessoal Ambiente aberta Você tem possibilidade De explorar novos horizontes Ninguém da edificação Foi feijão Aqui que que eu fiz Aqui eu cortei o concreto Separei ele E joguei ali ó Tá? O meu ponto do minério pra cá Vai ficar dentro da... Da viguinha de gesso Depois será jogado pra cá Tá? Depois eu vou isolar tudo certinho Tá? Foi feito o teste É importante a gente tomar cuidado Quando deixar esses fios expostos aí Tá? Tração elétrica Ao mesmo tempo eu falo aqui Não tem segredo Mas é muito perigoso Pra quem não tem conhecimento Nunca mexeu Não é como você jogar uma massa na parede Tá? Então fique atento a isso Então basicamente pessoal Esse foram os trabalhos Estão aí concluídos Vou mostrar pra vocês aqui Como é que é feito Tá? A... A ligação De um ponto de interruptor Como esse aqui Como é que eu faço pra ligar Tá? Pra funcionar assim Paulo, mas você falou Falou Paulo Quais foram os fios Do que você Bom pessoal Eu tava filmando aí E... Bem na hora o meu cliente chegou Preciso cortar o vídeo Tá? Ele falou tá sem graça Pô rapaz Depois eu volto pra imagino O vídeo e depois eu termino Ele é dito ele Então eu tava falando pra vocês Acabou... É... Sendo interrompendo pro meu cliente Ele... Veio trazendo materiais pra mim aí Né? E veio trazendo um cascai também Importante Eu nem sabia que ele me dava um cascai hoje Acabou trazendo ali É... Desde quando é gente fina E quando o profissional Ele é competente Né? Dinheiro chove Vamos lá Vamos lá Bom... Eu ia falar pra vocês o seguinte Em relação as cores dos fios Tá? Eu no começo Eu quando postava alguns vídeos Da economia elétrica Eu mostrava A instalação feita com fios de uma cor Só o pessoal descia além de mim Em alguns casos eu ficava até meio bravo Mas depois eu fui ver Que aquilo de fato tem uma Tem muita... Prudência Entendeu? Então é importante isso mesmo Seguir as normas aí Respeitar As cores padrões Jóia? Pessoal... Os fios que eu estou utilizando Vocês podem observar aqui Estou utilizando o amarelo e o branco Pra instalação das lâmpadas Estou utilizando o fio de 1,5 O uso desse fio pessoal Vai depender do tipo de lâmpada Tá? Como são lâmpadas comuns Tá? Potências comuns Então eu estou utilizando aqui A fiação comum que é 1,5 Mas pra casos especiais aí Você consulte a norma E consulte aí O seu eletricista Pra que tipo de fio você vai utilizar Pra cada tipo de luminária Tá? É importante isso Então eu estou utilizando aqui Pra retorno Pra ligação das lâmpadas Estou utilizando aqui O amarelo e o branco Que são as cores que já estavam aí Na instalação do apartamento Ok? Estou utilizando também Estou utilizando também os fios Azul Tá? E o verde Como vocês podem observar aí No vídeo E também aqui o amarelo E o branco Também como vocês podem observar No vídeo aí Tá? Então são as cores padrões Tá? É importante a gente se alientar Que as cores Ela nada mais é Pra gente saber A lidar com essa situação É muito importante isso Agora eu vou mostrar pra vocês aí pessoal Como é que foi feito Como é que é feito aí A outra coisa pessoal As minhas ferramentas Eu tenho mais um pouco em cá As ferramentas que eu uso São ferramentas básicas Tem um multímetro Tem aqui uma chave de fenda Uma chave Phillips Tem um alicate aqui Ó Um alicate comum Um alicate universal Tem aqui um descascador de fio Inclusive o descascador aqui é bastante antigo Mas descasca ainda Tem aqui um alicate de bico Né? Tem aqui um estiletezinho E... enfim Então são as ferramentas básicas aí, tá? Porque trabalho de elétrica Eu faço... Não faço com muita frequência Tá? Aparece assim De cada dez trabalhos Que aparece assentamento de fio Um das coisas mais Aparece aí Três, quatro trabalhos de elétrica Então assim Não é muito... É... Eu não faço muito trabalho com esse Mas por isso Eu não invisto muito em ferramentas caras, tá? Então... Ferramentas a gente tem que investir Quando a gente ganha Pra poder pagar elas, tá? Caso contrário É besteira você investir em ferramentas Assim É de última geração Pra você não estar utilizando aí Ok? Bom Pessoal é o seguinte Como é que é feito o esquema de ligação? Eu vou encontrar aqui algum local Onde eu possa aí É... Fazer um desenho no chão Eu não quero aí... É... Como é que eu vou falar pra vocês? Acabar... Arriscando a parede do meu vizinho Do meu cliente Eu vou apontar aqui o meu lápis Tá? Pra gente aí fazer a coisa certa Ok? Pessoal é muito importante É... 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 Eu vou colocar ele direto Do meu quadro Como é que funciona? Eu falo... Na verdade... O... Esse tipo de trabalho O que acontece? Quando você vai distribuir o circuito elétrico Você sai com o fio... Né? Nesse caso aqui Com as caixinhas embutidas Você vai sair com o seu circuito elétrico Por exemplo... Eu vou sair com o meu disjuntor Do meu quadro Até por exemplo o chuveiro Eu vou levar fio X Tá? E influi também pessoal A distância do quadro Né? A distância do meu quadro Para o meu chuveiro Então tudo isso Entra em questão É muito importante isso É igual um cano Né? Um cano quanto mais grosso ele é Mais água passa Quanto mais fino Tá? Menos água ele passa Isso chamamos de resistência Tá? Então quanto mais o fio é grosso Menor resistência... É... Maior resistência ele tem Quanto mais fino o fio Menor resistência ele tem Então eu não posso utilizar por exemplo Um fio de 1,5 Para ligar uma tomada Para ligar equipamentos pesados É como um cano d'água Quanto mais grosso Mais água Quanto menos... Quanto menos mais fino Menos água E aí por diante Tá bom? Para a gente entender como que funciona Eu vou fazer aqui no revestimento Para poder ficar mais fácil Pessoal eu tenho aqui O meu quadro de distribuição Conforme aquilo que vocês viram ali agora Tá? Eu tenho meu quadro Tá? Que eu tenho aqui os disjuntores Tá? Vamos lá Certo? Aqui eu tenho por exemplo A... A minha rede Tá? Aqui vai entrar a minha rede Tá ok? Ela vai entrar aqui Certo? Vamos falar com rede 220 Tá ok? Aqui eu tenho por exemplo O meu disjuntor Que é o disjuntor aí Que corresponde ao meu circuito elétrico de iluminação Tá? Daqui o que acontece? Eu vou sair Né? Com os meus fios Com os meus fios Eu tenho aqui por exemplo Fase neutro E tenho aqui o meu aterramento Tá? Aterramento Certo? Então vou pôr aqui terra Vou pôr aqui neutro E vou pôr aqui fase Tá? Eu tenho aqui por exemplo O meu interruptor Tá? Que seria Esse aqui Vamos lá Pra gente entender Eu tenho aqui a minha lâmpada Tá? A minha lâmpada Vamos fazer aqui uma lâmpada aqui Olha lá Certo? A minha lâmpada Aqui eu tenho aqui ó Dois fiozinhos na lâmpada Pra você entender Como é que funciona? Tá? Isso aqui é um interruptor comum Tá? Não é paralelo Bom, como é que eu faço a ligação? Eu tenho a minha fase Suponhamos que essa sua fase Ela passa aqui assim Tá vendo? Na caixinha Tá? Qual que seria o fio da fase? Geralmente a gente pode utilizar aí Por exemplo É... A cor branca Né? Posso utilizar por exemplo aqui O... O azul Como neutro Aqui são as cores Posso utilizar o vermelho Tá? Posso utilizar por exemplo A cor preta E aí por diante Certo? Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço Eu vou pegar um fio da minha fase Né? Lá da minha fase Eu vou fazer ele Até o interruptor Vou ligar ele aqui ó Suponhamos que eu peguei aqui Esse fio aqui ó Ele vem lá da fase Olha lá Um interruptor comum Certo? Certo? Liguei ele aqui Pois bem Feito isso Eu vou sair Eu vou sair Do meu neutro O que que eu vou fazer? Eu vou ligar lá Numa extremidade da minha lâmpada Note que eu liguei Um em cada situação Em cada fio É exatamente isso daqui Que vocês estão vendo aí Ó... Aqui ó... Certo? Feito isso Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir aqui Com essa outra extremidade do fio Dali E vou ligar ele No meu interruptor Que é esse daqui ó... Certo? Então o que aconteceu? Eu... Fiz a instalação da minha lâmpada aí Tá? Então... Eu liguei aqui Sua lâmpada vai acender Certo? Paulo, mas e esse fio terra aqui? Esse fio terra geralmente a gente utiliza aí Pra tomadas Né? Enfim... Que é a situação que está aqui Tá? Aqui não foi o que eu fiz, tá pessoal? Então aqui eu tenho Fase Tem o aterramento E tem o neutro Viramento e aterramento É sempre no meio Tá? E o neutro é correspondente Tá? Vai ter uma marcação aqui na... Na... Na tomada lá N... Tá? E algumas aqui é fase Então você vai ligar o neutro no neutro Fase aqui no fase Tá? E o aterramento no meio Que é uma situação como essa aqui Que é feito aí O aterramento Dentro do quadro de distribuição Tá bom? Então aqui pra fazer ligação É dessa forma aqui Tá? Mas como eu vou saber Por exemplo Se os fios são tudo uma cor só Você vai fazer o que? Você vai utilizar o multímido Pra você fazer aí Né? Você vai aferir A tua... A tua rede Pra que você possa descobrir Qual que é aí O fase e o neutro Então basicamente é isso pessoal Não tem segredo Tá? Então... Esse é o esquema que você vai fazer Tá? Dessa forma aqui Porra... Mas aqui eu posso utilizar o fio Que cor? Ah... Você pode utilizar por exemplo O fio branco Ou você pode utilizar o fio amarelo Que é nesse caso aqui Tá? Que é os casos Que eu estou aí Mostrando pra vocês aí Porra... Mas se eu tiver uma cor só Eu posso fazer Pode... Não tem problema nenhum Nada vai mudar Tá? O que vai acontecer é que você não vai estar seguindo o padrão E se amanhã depois você procurar Por exemplo Um monte de fio Como esse aqui Você vai ficar batendo perdido Tá? Tem casos que as pessoas ficam ali descascando o fio Descascando o fio Até encontrar E você não pode fazer isso Mas as coisas padrões É somente pra isso Pra você identificar A tua rede Tá? Então basicamente é isso Pessoal então Espero que vocês tenham aí compreendido esse vídeo Tá? Ele ficou um pouquinho novo Mas foi um vídeo bastante É... Intuitivo pra vocês E com certeza Um conhecimento que é repassado Por um profissional que atua aí Há... 29 anos na área Tá bom? Então... Vou... O último vídeo que eu vou fazer Vai ser mostrado pra vocês aí A instalação das luminárias Tá? Então... Fiquem todos com Deus Espero que esse vídeo mais uma vez Tenham levado pra vocês aí Bastante conhecimento e informação Vinda de um profissional Que realmente conhece que faça No mais Vou ficando por aqui E aguardem aí os próximos vídeos Valeu Um abraço Tchau tchau Fui pessoal